Sexta-feira é dia de molhar os pés, deitar na rede, um cobertor no corpo sem estresse E deixo o vento refrescar, eu toco o violão pra gente descansar Enquanto bate palma, sempre na calma, amor, vamos lavar a alma Hoje eu não vou ter insônia, teu sorriso me livra da Babilônia Não dá, não dá só com um cantico dom Não dá, não dá, não dá. Cante o mal Cantar numa só pão Cante o mal Cantar numa só pão Cantar numa só pão Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na rede O cobertor no corpo sem estresse E deixa o vento refrescar Eu toco violão pra gente descansar Enquanto bate palmas Sempre na calma, amor Vamos lavar a alma Hoje eu não vou ter insônia Teu sorriso me livrar da Babilônia Cantar numa só pão Cante por nós Paraí 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 Uma só pão Cante por nós Cante por nós Cante por nós Cantar numa só pão Cante por nós Cantar numa só pão Cante por nós Cante por nós Cantar numa só pão Cante por nós Cante por nós Tiremos Cante por nós Cante por nós Cante por nós Cante por nós